Estou afim Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem, marcou pra vida inteira Caiu na sua veia Não dá pra escapar Você é da toagem, uma compra a vida inteira Bateu, pego na veia, tô louca pra te amar Imaginando o teu corpo colado no meu Vivo perdida no mundo da lua Como vou me controlar se esse amor que está em mim Já disparou a mais de seis ou a fim Acelerou, 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 acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, 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 acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, 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 acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, 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 acelerou meu coração Quero te amar Você é da toagem, uma compra a vida inteira Caí na sua veia, não dá pra escapar Você é da toagem, uma compra a vida inteira Bateu, pego na veia, tô louca pra te amar Acelerou, 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 acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, 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 acelerou meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Bande Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você deixar, eu prometo, você vai ganar Faz tempo que eu estou na sua cor Se você quiser, agora a gente vai ficar Meu lindo, deixa eu ver se você quiser Se você quiser, eu quero estar na sua mão Eu tô ligada que você parou na minha Eu estou na sua vida, não me diga não Você tá sozinho Eu tô ligada que você quer, porque não entra na minha Eu vou ter louça Se você quiser, eu quero estar na minha Você vai se apaixonando nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Doce comigo, quero ver nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se dar bem nessa balada Dança comigo, vai ver Vai me pensar Meu lindo, só quero te dar um beijo Se você deixar, prometo, você vai clamar Mas tem um pouquinho, estou na sua cola Se você quiser, agora a gente vai ficar Meu lindo, deixa eu descer, lero, lero Se você quiser, eu quero dar na sua mão Eu tô ligada, estou assumindo Você vai sozinha, não sei ninguém Porque não é tão minha Hoje eu vou te mostrar Se você me der um beijo Você vai se apaixonar nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se beber nessa balada Mas comigo vai ver nessa balada Não quero ficar só nessa balada Fique comigo que é melhor nessa balada Você vai se beber nessa balada Você vai se beber nessa balada Você vai se beber nessa balada Não quero ficar só nessa balada Vem comigo que é melhor nessa balada Você vai se beber nessa balada Não quero ficar só nessa balada Não quero ficar só nessa balada Não quero ficar só nessa balada Vem comigo que é melhor nessa balada Você vai se beber nessa balada Você vai se beber nessa balada Você vai se beber nessa balada Não quero ficar só 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 nessa balada